E a primeira informação é sobre Payet, que esteve cotado para voltar depois de um mês a jogar pelo Cruz Maltina no confronto contra o Cristiúma Mas. Vasco recuou e vai colocá-lo para voltar um pouquinho mais para frente. Payet ainda sente um pouquinho de dores por consequência de um entorce no ligamento colateral medial do joelho. Bora sobre a notícia mais importante da quinta-feira. Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro, desde janeiro de 2022, está deixando a Raposa. Ele vai ser o novo executivo de futebol do Vasco, em substituição a Alexandre Matos. Matos havia caído no dia 21 de março. Desde então, Vasco buscava no mercado um substituto. E esse acordo foi fechado com o Pedro Martins. Importante contar alguns bastidores. O Pedro foi escolhido porque o pessoal da 777 identificou que Cruzeiro e Vasco têm lutado pelas mesmas coisas, campanhas parecidas nas competições, só que o Cruzeiro com muito menos investimento do que o Vasco. Só para lembrar, se o Vasco gastou 120 milhões de reais nessa temporada com reforços, o Cruzeiro investiu apenas 11 milhões de reais. Isso sem falar na folha salarial, a do Vasco bastante maior do que a do Cruzeiro. Então, o Pedro Martins foi escolhido por esse motivo. Queria acrescentar uma informação de bastidor. Eu ouvi de uma pessoa do Cruzeiro que a saída do Pedro do Cruzeiro para o Vasco tem a ver com a possibilidade de Pedrinho BH se tornar o dono do Cruzeiro. Essa especulação já existe há algum tempo. Pedrinho BH tem a intenção de comprar os 70% dos direitos que pertencem ao Ronaldo. E se isso acontecer, há tendência de uma reformulação grande. No departamento de futebol do Cruzeiro, Pedrinho BH já comentou com os mais próximos que Alexandre Matos será seu executivo de futebol e que Wanderlei Luxemburgo é seu técnico dos sonhos. Mas assim, cara, eu quero deixar ele trabalhar, quero observar os movimentos que ele vai fazer no mercado na segunda janela, porque ali ele terá essa possibilidade, entendeu? Agora, o que me preocupa nesse momento, que me preocupa nesse momento, é o seguinte, é o fato dele ser um cara novo no mercado e pegar um Vasco bem pressionado. Será que um cara de 36 anos terá estofo para pegar um Vasco pressionado? O cara não serve para o Cruzeiro, vai servir para o Vasco. Pelo amor de Deus, essa não é análise. Desculpa, essa não é análise. Poxa, o Polo Arante com quem? Outro Brax. Vitor, ele, o Brax também tinha a sua história no América Mineiro, tinha uma história no Internacional, não fez um grande trabalho por lá no Inter, é verdade. Ele vem de um trabalho na Federação Paulista, no interior de São Paulo e no Cruzeiro, há dois anos e meio. Então assim, eu quero esperar um pouquinho. Eu prefiro esperar a atirar pedra em relação à chegada dele, na minha avaliação. Então, não há grandes opções. E numa boa, eles, a não ser que eles tenham a caneta na mão, e ou convençam quem tem a caneta na mão a trazer jogadores tecnicamente muito ruins. Então assim, o Vasco, isso é um ponto, né Guilherme? Ele foi lá e tirou do Cruzeiro. O cara não foi mandado embora. Claro que os torcedores do Cruzeiro estão valorizando. Vamos ver quem vai para o Cruzeiro daqui a pouco e vamos ver se o Cruzeiro vai deslanchar. Aí você vai ver, porra, era só esse cara que atrapalhava o processo. Será que era só ele realmente? Não sei, não sei. Pelo que eu estou conversando com algumas pessoas, não sei se é só ele, o cara que atrapalhava o processo. Pelo contrário, vejo até uma observação de alguns cruzeirenses. O cara, uma boa, me permita esperar um pouquinho antes de fazer alguma crítica, alguma observação? Então, acho que isso vale também para a gente... E eu aprendi isso no ano passado com algumas coisas que aconteceram. Então vamos esperar. É isso, Júlio Souza, vou esperar. O Alexandre Matos eu esperava demais, eu criei muita expectativa. Eu criei muita expectativa. Agora está top. Porra, isso aí, vocês estão me avisando, porra. Cara, patrocínio Master. Vou trazer uma informação para vocês aqui. Eu já disse que está fechado. Tem 10 dias no jogo do Grêmio. E ratifico a informação que eu trouxe. Está fechado o negócio. Ainda não descobri o nome. Estou doido para dizer o nome para passar aqui para vocês. De novo, não é Portugal Bet, Elizabeth, Betano, Super Bet, Pixi Bet. Que saiu, óbvio. Esporta só, Estrela Bet, nada disso, nada disso. Mas, mas... É uma empresa que, salvo engano... Salvo engano, é um contrato de dois ou três anos. Estou para confirmar isso, mas com valores bem altos. Valores bem altos. Com gatilhos. Eu quero confirmar, não quero chutar. Então eu não vou chutar e dizer assim, não, porra, fulano e tal. Não, não vou chutar. 60 milhões, não vou chutar. Quando eu tiver a informação, eu vou trazer para vocês. Ponto. Vacavail, vacavail. Esse é o nome, André? Vacavail? É assim que se pronuncia? Vacavail? Califórnia? É muito vasco? É isso? É um pássaro 2.0? Vamos ver. Vamos ver. Nenhuma Bet é brasileira totalmente, né, Léo? Normalmente, eles têm, inclusive, sede fora. Mas é uma Bet. É uma Bet que veio para fechar contrato com o Vasco e ter o Vasco como patrocínio. 70 milhões, cravei. Ah, pode chutar, Beto. Fica à vontade. Mas, de qualquer forma, será um valor bem alto. Fábio, ele terá 150 milhões, porque 120 já foram gastos. Vai trazer um ponto ou um grande meio. Melhor trazer só um grande ponto. O que acha? Não, discordo. Acho que ele tem três obrigações para resolver. É a 9-bet. Ele deve estrear contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O Fortaleza é patrocinar por eles. Nicolas, eu não sei se é a 9-bet. Acho que não, porque a 9-bet já está no mercado. Mas, assim, não vai ser quando cresceu uma estreia, porque eles querem fazer uma festa no Rio de Janeiro, para poder... Então, assim, só para voltar na questão do que eu acho que ele tem na mão. Ele tem que contratar um meia, um atacante e um lado de campo. Enfim, eu não vou ficar chutando as bets, gente. A hora que eu souber, que eu descobrir a informação, eu vou divulgar. Agora, em relação ao valor, eu não sei desse valor o que é destinado para a contratação. Por quê? Porque eu não sei qual é a... O que é destinado para a contratação. Porque tem outras obrigações também, em relação ao uso da... Da... Da receita para a temporada. Entendeu? Então, eu quero esperar. Qual o valor do patrocinador master? Ainda não descobriu. A única coisa que eu descobri é que está fechado. Desde semana retrasada. Pô, mas por que eu não anuncia? Aí eu consegui descobrir. Por quê? Porque eles estão melhorando a plataforma para quando anunciarem. É a fulana de tal. Torcido Vasco vai lá invadir, vai começar a fazer acesso. Não sei o quê, porra. Eles têm que ter uma plataforma que não bugue. Tá? Então, é isso. O Vasco iria a 45 milhões, 50? Não acho que tenha conseguido de cara. Mas com gatilhos, pode ser que sim. Hora que eu descobri, eu passo para vocês. Paê vai jogar, Azevedo? Não. Elandeson, há quanto tempo que eu falo aqui que essa contusão do Paê é de pelo menos 4 semanas de recuperação? O Vene falou muito bem nesse executivo hoje, Azevedo. Obrigado, AVEG. Então, nós não estamos... Nós estamos fechando a terceira semana. Eu sei que teve gente... E teve gente dizendo que... O Paê ia estrear contra o Grêmio. Depois ele podia jogar contra o Fluminense. Eu acho que o Paê só vai jogar contra o Atlético Paranaense se jogar contra o Atlético Paranaense, porque lá é sintético. E aí pode ter algo no joelho que o incomode mais. Então, assim, o normal, o normal, 4 a 6 semanas. Ponto. Esse é o normal. É a Portugabete, 55 milhões? Não é. Portugabete, Johnny, negociou. Colocou os valores na mesa. Chegou a um valor que entendia que era o máximo limite deles e o Vasco não aceitou. Mas houve a negociação, sim. Não é ruim ficar divulgando esses valores? Acho que isso pode influenciar muito na hora de contratar. Em geral, sabe quanto o Vasco tem em caixa e fica pedindo alto para ir para o Vasco. Só acho. Délio, você tem uma razão em parte. Porque isso aí é o mercado. Mercado se fala. Entendeu? Então, essa é uma informação que acaba vazando. Segura o Paê contra o Criciúma. Não precisamos dele nesse jogo. Léo, eu vou além. A questão não é... É a Vasco-Bete. Será que vão lançar uma Bete do Vasco? A questão é... Você lança ele contra o Criciúma. Ele ainda está sentindo incômodo. Acontece algo mais grave. Você perde ele para dois, três meses. Aí acaba a temporada, gente. Vasco na Sul, a Corinthians na Série B. Anota aí. Corinthians ou Cruzeiro. Um deles para mim vai ser rebaixado. Léo, obrigado pelo seu superchat, tá? Então, assim, eu entendo, eu entendo que não há porquê, não há porquê, não há porquê, forçar. Não está 100%? Não vai agora, cara. Não vai agora. Pô, mas não vai, mas tudo demora. Será? Concorda comigo. Concorda comigo. E ficar três para quatro meses, tem dois lados. Dois lados. Está uma zona, né? Está uma zona. Está... no mercado batendo cabeça, né? Isso é um lado. Outro lado. Cara, para que eu vou aceitar a primeira proposta? Se eu posso esperar a melhor proposta? Como diz meu amigo, meu irmão, João Guilherme, há necessidade? Não há necessidade. Então, o Vasco está esperando passar, ouviu várias propostas, até que fechou com a... não sei o nome dela, mas está fechada. Está fechada. Quem tem que escolher o jogador, o jogador é o técnico, não é o executivo. Perfeito. Ele faz a negociação. Perfeita a leitura. E quem contrata? É a direção. Perfeito. Vamos lá. O que mais me preocupa é o Ramon Dias, até hoje, não ter dado um padrão ao time do Vasco. A cada jogo tem um time diferente. Isso também me preocupa. Samicão, concordo com você que essa busca por encontrar o time ideal me incomoda também. Não sei vocês se incomodam ou não, mas a mim incomoda. Claro que ele perdeu o Paulinho, perdeu o Paê, jogadores que são de suma importância, de um setor do campo muito difícil, que é o meio campo. Concordo plenamente. Mas venhamos e convenhamos, já dava para ter uma cara esse time do Vasco, hein? Já dava para ter uma cara o time do Vasco. Entendeu? Então, assim, hoje, o Paê é insubstituível, porque não há um na cola dele ali, um reserva. Não há. Além disso, além de dois contundidos titulares, Paulinho e Paê, ainda vendeu o PEC, e o Marlon Gomes, que hoje poderia ser, hoje poderia ser o substituto do Paulinho. Poderia ser ele. Agora, será que o Ramon Dias, nesse início de brasileiro, não vai encontrar, não vai encontrar uma formação tólida que proteja o sistema defensivo que estava, ainda tem o Jair, bem lembrado, Breno, bem lembrado, que estava acontecendo no fim do ano passado. Pode ser, Cristiano, que a entrada do Hugo Moura dê exatamente, exatamente esse tom que a gente precisa. Um jogador de segurança, um camisa cinco, à frente da zaga, concordo, se não tiver 100%, tem que poupar o Paê, Beatriz, obrigado pelo superchat. Agora, o Vasco precisa montar o time de trás para frente. Se o Hugo Moura tiver a sequência e for bem como foi no segundo tempo que ele entrou contra o Fluminense, acabou o problema de volante ali. Aí vamos um pouquinho mais para frente, força, galdames, como é que estão encaixando isso aí? Vem o Paê, forma ali com quatro, três, Paê vira um terceiro atacante, pelo lado esquerdo, não gosto, não gosto. Eu, eu gostaria de ter um time em que o meio campo fosse um losango e tivesse o Paê centralizado para se aproximar de dois atacantes. Porém, porém, nós precisamos de um ponta, um lado de campo. Hugo Moura é pesadão, meu Deus, não acha ele pesadão não, o Alan Veras, me desculpa. Um milhão de volantes, mas que não estão dando resultados. Zé Gabriel entregou? Cocão foi muito bem no primeiro jogo, nos dois seguintes não foram. Então será que podemos confiar nele? Toma vontade de um time é de trás para frente. Léo Jardim, resolvido. Lado direito, nós temos um lado direito. Matheus, concorda que um 4-4-2 resolveria? Então assim, na minha avaliação, o executivo Pedro Martins que está chegando ao Vasco, ele precisa encontrar, na minha avaliação, um jogador, ele tem que buscar na janela de mediano um lateral direito, agora não chega mais ninguém. Um meia para jogar ou substituir o Paê, tá? Pô, o Paê está fora. Se você já tem esse meia no elenco, já botava ele. É um lado de campo. Pô, mas gastaram o dinheiro errado, Fábio. João Vítor, há esse esforço. Foram caras e não renderam ainda. Desses três, cara, eu vou tirar o esforço desse time aí, dos que não renderam. Entendeu? Eu acho que você pode buscar. Pô, traz o Coedjar, aí sim tem jeito. Cara, mas olha só, o Coedjar, vai lá e traz o Coedjar. Os árabes querem liberá-lo? Já parou para pensar nisso? Não acredito num ano de agonia. Não acredito. Pode ser que eu me engane, mas não acredito. Pô, o Pedro Martins vai ser o novo fantoche da 777. Gente, qualquer empregado tem que seguir a diretriz da empresa e ele tem que seguir. Ele não tem a carta branca. Corre nos bastidores de São Januário que o nome do Paulo Autuório está sendo avaliado para ocupar o cargo de diretor técnico, que era do Abel Braga. O profissional chegaria para ser o braço direito de Pedro Martins no gigante da colina. Vale dizer que ambos estavam trabalhando juntos no Cruzeiro. Vamos seguir apurando sobre esta pauta. Acabou a procura por um diretor executivo. Após a demissão de Alexandre Matos, Pedro Martins é o novo homem do futebol do Vasco. Ele deixará o Cruzeiro, onde estava desde janeiro de 2022. A assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas o anúncio está próximo. O Vasco demitiu Alexandre Matos no dia 21 de março, há um pouco mais de um mês. Pedro Martins chega para ser o novo diretor executivo da SAF, cargo que já foi ocupado por Matos e Paulo Brax. Pedro Martins também substituiu Alexandre Matos no Cruzeiro, no início da era SAF com Ronaldo Fenômeno. Formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, Pedro Martins trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária, em 2017, 2018 e 2020. Foi gestor do Departamento de Informação no Atlético Paranaense entre 2013 e 2017 e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. O Vasco ainda não conta com o retorno do meio-campo Paete para o jogo de sábado contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Ainda sem confiança em todos os movimentos, Paete já foi integrado ao elenco, mas demonstra insegurança após entorce no ligamento colateral medial do joelho direito há quase um mês. O jogador tem dor aceitável no local e evolução psicológica é considerada preponderante para recuperar esse tipo de lesão. Logo, o retorno vai depender da resposta em campo nos próximos dias. Paete tinha prazo de recuperação estimado entre 4 e 6 semanas, devido ao fato de não ter sofrido qualquer tipo de ruptura ligamentar. Em breve, será introduzido aos poucos nas partidas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.